Música Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Joga Sempre E meus inimigos, que eles amam sempre aí É uma, na verdade, é sempre o mesmo gajo com as contas falsas E por isso vais levar com mais um vídeo Outra corrente do grande Sega Senas Que fez uma corrente maravilhosa Eu demorei muito tempo, já foi feito há duas semanas Eu não tive tempo, estas duas semanas andei extremamente ocupado Mas, finalmente, aqui está Este desafio, que é trazer o item Este, sim, pode ser o item, não é? Que nós mais Que tem um valor sentimental enorme Que, para nós, é aquele item que nunca haverámos de vender É mais até valor sentimental do que outra coisa E eu trouxe duas coisas Uma coisa antiga, retro Outra coisa nova Retro, porque é um gajo já retro, também Não é? É antigo Eu diria que vou começar já com a cena antiga Que, para mim, é extremamente importante Tem um valor gigante, sentimental Porque foi com isto que eu comecei a jogar videojogos E foi com isto que eu cresci E vou apresentar, desde já, a minha linda neste Que não comprei Que não comprei Quando cresci, ou algo assim Eu comprei isto Eu tenho isto desde Os meus esquece 5, 4 anos, nem sei Desde criança Mesmo criança Isto foi a minha primeira consola verdadeira Porque eu tive uma Atari 2600 E me joguei um bocadinho Lá Mas Depois foi despachada Então Depois a minha primeira verdadeira consola E o que me fez gostar de videojogos Foi realmente isto A Nintendo Entertainment System European Version Está completamente operacional Claro que se quiser jogar um videojogo da Nintendo Eu não vou usar isto Porque A facilidade de pegar no Nintendo Switch Ou numa NES Mini E jogar e gravar quando eu quiser É isso que pretendo fazer daqui para a frente Porque não tenho tempo nem paciência Para ligar cabos e sendo assim do jeito E então a cena é essa Mas nunca vou vender isto na minha vida Porque isto tem um valor sentimental enorme Porque foi com isto e com estes jogos que eu vou apresentar Que alguns deles não são nada especial Mas é por isso mesmo Por serem aqueles joguitos que eu fui tendo Estão em caixa e tudo Que é curioso Porque antigamente deitava-se tudo fora as caixas Mas eu fiquei sempre com isto direitinho Estimei sempre muito isto E então por exemplo temos aqui o Soccer Isto claro porque eu estava na Suíça então E este é o Soccer Para quem não se lembra Joguei muito isto Com o meu irmão Grande jogo Porque na altura Então era top 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 E pronto aíá Só para mostrar que Depois está aqui o cartuço O aculo Deixa eu ver Também tinha manual este Tinha aqui Tenho aqui qualquer coisa Tenho manuals E de ser pintado Vejam só Está direitinho Isto vale milhões Mas para mim Não me interessa isso Se calhar não vale nada Para mim vale é o sentimento É Um jogo que eu joguei mesmo muito Soccer Agora já estou aqui a desfazer isto Depois por exemplo Days of Thunder Que me ofereceram no meu aniversário E quando eu fiz que era? Quando eu fiz 6 anos Acho eu até Days of Thunder Do filme Do Tom Cruise Este jogo era muito fixe Chegava ali uma parte Que eu via mesmo Com dificuldades em passar Por causa da gota Let me drive You build me a car And I win the Etona next year O Days of Thunder Este aqui também Todo completo É tal questão De estarem ao mal Mas como podem ver Vamos tirar isto Estão aqui cenas E mais cenas E o cartucho Isto até Se pode ser já assim E depois aqui E tenho aqui mais Mais papel Acho Está aqui o manual Days of Thunder Está incrível Já não pegava nisto Aqui o Days of Thunder Lá está Para muitos Este jogo Não me diz nada Para mim Diz muito Outro Que recebi Num Natal Qualquer Spider-Man Return of the Sinister Six Um jogo Que eu agora Termino em 15 minutos É engraçado É incrível Também completo Como é evidente Cartucho Coisa e tal E está operacional Que eu saiba Outro Que eu já havia Valer para aí 300 paus Complet Indie Heat Feel the Heat Este jogo Era super divertido Não sei se vocês já Jogaram isto 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 era um jogo Que eu colava Horas a fio E também Também passei Aquilo passas Depois Tem o modo hard Digamos De modo a seguir Cá está O Manual De instruções Isto é incrível É que o pessoal fala Das memórias Não sei o que Teve tudo Uma Como é que se diz Uma famiclone Nunca teve Nunca teve Muitos Não é Toda a gente Como é evidente Mas muitos Nunca tiveram Uma verdadeira Nege Na altura Eu tenho aqui Estes jogos Este Está mesmo Direitinho Este está mesmo Top O Indie O Indie Hit Depois tínhamos Aqui Outro Que O O Grande Pedro Do It's a Pixel Thing Eu falei No jogo E ele depois Falou Também Solomon's Key Da Tecmo Este jogo Também Acho que vale Muito Mas está aqui Em português Tu e Dana A feiticeira De Lyra Que tem que Desvendar As listas Secretas De Salamon Ali em Tuga Salamonsky The Arcade Hit Consegui passar No serviço Da Mesh Tchau Incrível Este jogo É muito bom Não sei quem Aqui o conhece Mas pronto Está aqui Cartuso Este jogo Também Era Incrível Era Incrível Um que eu gostava Muito de jogar Também Este Yoshi's Cookie Está aqui Um bocado Mas Este também Já foi Na Suíça Na altura Viciante Muito Viciante Este jogo Adorava Jogar Isto Também Yoshi's Cookie Espatável Ok Ah e tal Não queres vender Isto Não Não quero Vender isto E depois Vou deixar para o fim O meu primeiro jogo Na verdade Este foi o segundo Que foi o Super Mario Bros O primeiro Mario Eu tenho isto aqui Já era Action Theory E vocês vão perceber Porquê Já era Isto é como se fosse Equivalente A Playstation Os jogos Platinum Ou neste caso Nintendo Selects Já era a versão Pronto Em alemão Como podem ver Super Mario Bros E cá está ele O cartucho Direitinho Opa E depois sim O jogo Que veio com a própria Nintendo Que foi Já o Super Mario Bros 3 Também em alemão Porque veio com a Nintendo O que foi comprando Opa E este aqui Tenho orgulho E não é orgulho só É mesmo Amor por este jogo É o meu jogo Mario 2D favorito Sempre Os QDs que tenho Opa Tenho aqui o manual Deixa eu ver Está para aqui Vamos tirar o manual O manual A invenção Já tenho coisa aqui Nintendo Deixa eu ver Ah Espera aí O manual Onde é que está O manual Até que Está A Super Nintendo Como podem ver E aqui A Game Boy Opa Por acaso Nem está aqui O manual E olha Não sei Vou ter que procurar Eu recordo-me De ter o manual Do 3 E o manual Era bem fixo E eu nunca Impostei isto A ninguém Por isso Tem que estar Para a Elders Deve estar Noutra caixa Se calhar Não sei Sinceramente Ou está aqui Não está aqui Vou ter que procurar Mas este tem Um valor mesmo Está Sem Não há hipótese Curti até arranjar o 2 Só mesmo pelo facto De ter Estes 2 E não ter o Mario 2 Pronto Aí seria Um item Pronto No caso De uma coleção No fundo Mas É isso Eu nunca mais Me esqueço De falar sempre Do Nintendo It's More Fun Além disso Além disso Também o facto Reparava sempre nisto Do Original Seal of Quality Qualidade Seal de Qualidade Um gajo dizia sempre É pá Nintendo tem Seal de Qualidade Porque o pessoal Falava sempre Na Mega Drã E Sega E essa cena E eu dizia Pá Nintendo It's More Fun Meu amigo Então pronto Eu não é Da agora Que adoro Nintendo Porque a Nintendo Switch Se há sem dúvida Para mim É melhor copos A todos os tempos Porque tem tudo 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 Mas E eu Foi isto Foi Nintendo Sempre E então Depois Outro item É este O Byneta 2 Da Wii U A edição Print Edition Que tenho aqui A dizer 15300 cópias Pela Europa inteira Uma delas é minha O exemplar Acho que aqui Não tenho o número De série Acho eu Ou se calhar Tem por aqui Alguns Não faço ideia Sinceramente Mas não é algo Que me O que eu quero Falar é que Eu lembro-me De jogar a demo Disto E depois pensar Eu preciso ter isto E preciso ter a edição Especial disto E então Comprei Também tem edição Especial na Nintendo Switch Que traz o 1 e o 2 Uma vez mais Aqui também traz O 1 físico Era uma coisa Que o pessoal Depois comentava Era só Com esta versão Que se podia ter Acho que seria 1 físico Posso chegar Acho que era uma coisa Assim de género Ok Aqui está o O book of Qualquer coisa Que eu não me recordo E então Ah peraí Como é que é Ah é assim Exatamente Podem ver Eu já fiz o Unboxing Disto Há muitos Anos Na altura Do lançamento Depois tenho Aqui Os bosses E temos Então Já O Bayonetta 2 Para o Wii U E o tal Que eu estava A falar Que é o Bayonetta 1 Para o Wii U Também Físico Eu acho Que só se podia adquirir Assim Se não era digital Acho Então Tenho estas Versões Todas Do Bayonetta 1 Tenho Tenho Na Switch Também Mas na Switch Foi digital Que isso eu sei Mesmo na edição especial É digital Aqui é físico E depois Havia O que é Ah Tenho A versão Décimo Aniversário É isso Para a PS4 Neste caso Que traz O Vanquish Que eu fui mais Pelo Vanquish Porque estas Versões todas Que eu já tenho Da Bayonetta 1 Também é suficiente Mas na Nintendo O Bayonetta 1 É mais fixe Porque Tem as cenas De jogar Com a Pitch Com o Link A Bayonetta Veste-se de Link Veste-se de Samus E então Tudo isso Dá outro ar Mas é isto Nintendo It's more fun Meus amigos E isto Para responder Ao vídeo Do Sega Senas Veio tarde Mas cá está Itens Que eu Jamais irei vender Na minha vida É isto Posso dizer isto Há um Mais um Ou outro Mas eu não Estar aqui A alongar Muito Mas A minha Nintendo Original Com Estes Jogos Todos Estes Estes Pelo menos Que eram Os que Eu fui recebendo E já colava Imenso nisto Não precisava Quase mais Nada Honestamente Para jogar Isto O Yoshi Skooki E E também Muito O Indie Hit E eu lembro-me De ver Um bocado Complicado 15 minutos 15 minutos Mas é isto Quem quiser participar Na corrente Pode ver o vídeo No canal Sega Senas Já tem duas semanas Mas São estes jogos E a consola E esta edição especial Do Bayonetta 2 Material muito fixe Para mim Tem muito valor Aquele valor sentimental Podia ser qualquer outra coisa Mas Mas é isto Há o Ocarina of Time Esqueci Da Nintendo 64 Que é o meu jogo favorito Mas E que também nunca irei vender Embora Agora prefira sempre jogar O Ocarina of Time Da 3DS Por causa da qualidade É muito melhor Mas Mas há sempre coisas Especialmente da Nintendo Que foi com o que eu cresci E joguei mais Do que Pronto Ao contrário de muita gente Que foi só Mega Drive Mega Drive Mega Drive Mega Drive Mega Drive E o Mega Drive Curtia 16 bits Coisa e tal Mas E tem as memórias Como a Iberia Como todos os outros Ou quase todos Há alguns Não têm memórias Estão em mental memórias Mas E eu Eu de facto Tenho esta Coisa toda aqui E E são memórias Muito fixas Inclusive Eu tenho no canal Eu a passar isto Já Um especial Já nos dias Mais ou menos recentes Há 10 anos Ou uma coisa assim De género Que eu passei este jogo Porque Já conseguia passá-lo Em 15 minutos Mas quando era miúdo Não Por isso É isso Quem quiser participar Participe Espero que tenham curtido o vídeo E assim que puder Vou gravando mais uns vídeos Até agora Não dava jeito nenhum Mas agora está-se bem E fiquem desse lado Já sabem Para mais vídeos Subscrevam o canal Estejam atentos ao Twitter Visitem a página no Facebook E acompanhem os gameplays E muito mais do blog Joga sempre E aí E aí E aí E aí E aí